Uma equipe da ROCAM, Polícia Militar, realizava patrulhamentos pela Avenida Man da Caru, quando avistou um elemento de frente a uma residência, realizando a entrega de um pacote. A equipe decidiu realizar a abordagem e acabou constatando uma situação de aparente tráfico de drogas. Renate Cristina, abordagem de rotina e culminou na apreensão de uma grande quantidade de drogas. Exatamente. O encaminhado estava entregando uma balança de precisão para essa terceira pessoa e dentro de sua residência foi localizado um tablete de aproximadamente 800 gramas de maconha. Em revista ainda, dentro da residência foi localizado mais um invólucro com 24 gramas de cocaína. A droga, o dinheiro e a balança de precisão foram encaminhadas à delegacia junto ao detido. Provavelmente, nesses momentos, o elemento sempre alega que era usuário, que a droga não era dele, mas ao que tudo leva a crer, ele seria um traficante. Exatamente. Principalmente pela quantia em dinheiro que também foi apreendida e da grande quantidade de droga que se encontrava dentro da residência. O tráfico de drogas movimenta também outros diversos crimes. Então, antes, uma importância é que a população também colabore denunciando. Exatamente. Os pontos que são elencados pelo 181, diz que denúncia, a gente utiliza para realizar as abordagens preventivas. Então, é sempre importante essas denúncias serem atualizadas para que o nosso serviço seja mais facilitado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho